Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo extra pra você. A Banggood mandou pra nós o iPlay, que é um game que você pode jogar com movimentação, como se estivesse mesmo jogando um tênis ou jogando um ping-pong ou lutando um boxe. Bem interessante esse game. Ele tem dois controles wireless muito bacanas e ainda você pode utilizar ele para jogos convencionais. Ele tem alguns jogos que lembram os jogos retrô. Vem um cartucho com 198 games. Vamos fazer um breve review neste console para você. É uma excelente pedida que a Banggood está oferecendo. Primeiro link aqui na descrição. Dê uma conferida. Você pode ter então este game que vem dois controles wireless bem bacanas. Vamos jogar um pouquinho e fazer um gameplay de novo pra vocês. A galera gostou bastante. Já deixa aquele like no vídeo e se inscreva no canal e peça mais reviews como esse, que é um vídeo um pouco diferente. Mas lembrando sempre que os videogames tem muito de engenharia eletrônica. Vamos para o review. A garotada vai gostar bastante do iPlay, pois ele traz um realismo. Olha só, ele vem com os acessórios, por exemplo, o taco de beisebol ou o taco de golfe. Ele tem diversos jogos de esportes. Aqui a raquetezinha de ping-pong. Raquete de tênis. Então, você só conecta aqui no controle. Os controles são wireless. Então, são semelhantes ao controle do Nintendo Wii. Para quem já ouviu falar no Wii. Conecta aqui. E aí você tem aí o acessório para fazer os jogos. É claro, ele pode ser utilizado como um game convencional sem problema nenhum. Aqui está ele. Tem os botões direcionais, Start, Select, AB, AA, BB. E contém alguns jogos que são jogados desta forma. O console é um console também bem interessante. Você tem os sensores frontais aqui para detecção dos controles. Você instala ele e posiciona frontalmente. Ele tem um cartucho, acompanha um cartucho com 198 jogos de esportes. E alguns puzzles para você resolver. Então, jogos que lembram aqueles jogos retro de 8 bits. E ele tem aqui interface audio e vídeo. Não é uma qualidade HDMI, mas para a característica dos jogos que ele apresenta, realmente não seria necessário um HDMI. Então, ele tem saída audio e vídeo, normal. E uma fonte de alimentação inclusa no pacote. Está aí, galera. Então, uma excelente pedida para você, o iPlay. Ele acompanha aqui um manualzinho em inglês. Vamos jogar um pouquinho esse cara para você ter uma noção da qualidade dos games e da jogabilidade. Então, o controle está aqui, galera. Ele é wireless e contém duas pilhas AA comuns. Aqui, você conecta neste suportezinho. E aí, você clica aqui e ele já detecta. Então, tem os LEDs de indicação. Você seleciona o game. Movendo aqui para o lado. Então, veja que tem diversos jogos aqui. E quando você escolher o jogo, você clica em Start. Vou escolher esse aqui, que é a jogabilidade normal. Olha só. Então, é aqueles gráficos clássicos dos games de 8 bits. Mas, para a garotada, é uma excelente pedida. Então, esse aqui lembra aquele clássico do Donkey Kong, né? Que é uma das primeiras aparições do Mario para salvar a princesa. Tá aí. Então, é um exemplo. Clicando Reset no console, você volta para o menu aqui. Então, ele tem uns joguinhos aqui de atravessar a rua. Lembram alguma coisa do clássico Atari. Jogos de bloquinhos. Tem uns puzzles. Então, é bem bacana. Esse de Fórmula 1 aqui lembra bastante os jogos de Nintendinho, por exemplo. Ele tem esse aqui que eu gostava bastante. É Magic Box. Que você tem que solucionar aqui. Cliquei errado. É Start. Tem que selecionar aqui. Tem que empurrar as caixas para o local correto. E conforme vai passando nos estágios, você vai... Vai aumentando o grau de dificuldade. Então, aqui basicamente você empurra a caixinha. Você só pode empurrar a caixinha. Para quem não conhece. Aí, posiciona ali. E ele vai passando de fase. Um joguinho que eu achei interessante foi esse aqui de boxe. Que é o jogo número 3. Que você utiliza os dois controles. Ele tem tênis. Ele tem ping-pong. Tem golfe. Tem pescaria. Que você pode jogar nesta forma aí. Então, vou tentar mostrar um pouquinho para você. Aqui você usa os dois controles. E aí, você posiciona aqui e aperta para dar o soco no oponente. Aqui é um pouco ruim de mostrar para você o funcionamento. Mas, acredito que deu para entender a questão. Então, você dá socos... Você pode dar soco com a esquerda e com a direita. Invertir os dois controles aqui. Bem burro. Agora sim, esquerda e direita. E aí, você vai controlando assim. É bem interessante. Um joguinho em primeira pessoa. Um jogo de boxe em primeira pessoa. Para você se divertir aí. Será que eu vou ganhar? Acho que não. Vamos ver. Nocaute. É isso, galera. Mais uma pedida para você aí. Esse iPlay é bem bacana. Confiram o link da descrição. Esse foi mais um review de consoles aqui na WRKids. Videogames oferecidos pela Banggood. Confira o link na descrição. E deixe seu comentário. Aquele feedback de sempre. Se inscreva no canal. Deixe o like. Se é novo aqui, procure o botão inscrever-se aí na sua tela. É só clicar no botão. Marcar também o sininho. Para receber as notificações. Sempre que sai vídeo novo, você é notificado. Isso é engenharia. O uso intencional da ciência. Por hoje é isso. Vamos ficando por aqui. Aquele abraço. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.